Presidente Lula, sabemos que há o risco de os seus inimigos conseguirem encarcerá-lo. O que querem é a imagem do insolente pau-de-arara de Garanhuns, preso e alquebrado como compensação pelo sofrimento que lhes causou, impondo-lhes quatro derrotas eleitorais acachapantes e consecutivas. E gastando dinheiro público que antes ia para os ricos, com essa maré humana e preta de tão pobre. Mas tal imagem lhes custará caro, presidente. Esta mensagem é para o presidente Lula. Mas antes de prosseguir, eu apelo aos que acompanham o blog da Cidadania, que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo, que isso nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Agora eu me dirijo ao ex-presidente Lula. Mas também às dezenas de milhões de brasileiros, aos quais essa imagem que os inimigos do ex-presidente querem produzir, causará uma dor indizível. Uma dor àqueles que tanto carinho têm pelo presidente, por tê-los tirado da miséria e da indignidade. E não só indignará aqueles que têm cérebro neste país e que sabem que sem a obra social e humanitária de Luiz Inácio Lula da Silva, talvez este país tivesse mergulhado numa guerra civil. Mas a dor não será o sentimento mais intenso que essa imagem infame haverá de despertar. Presidente. Tal sentimento será de raiva mesclada a sentimento de humilhação. Os autores do seu calvário, presidente Lula, pretendem mandar um recado aos deserdados deste país, de que não adianta sonharem, porque, no fim, a aristocracia étnico-social-geográfica, que infelicita este país, sempre rirá por último. A mensagem, contudo, provavelmente não será entendida assim pelo povo. Na opinião desse blogueiro, presidente Lula, Sua imagem indo ao cárcere, se tal desgraça acontecer, será entendida por nosso povo como uma afronta. O povo brasileiro é pacífico, presidente. Não vamos dar a esses déspotas a desculpa que eles querem para serem violentos conosco, pois a eles cabe o monopólio da violência por controlarem as forças de repressão com as quais esmagam o nosso povo pobre nos becos, nas bocas, nos cantos escuros e obscuros deste país. As forças que esmagam aqueles que, com seus impostos, pagam para serem massacrados por essas forças de repressão. Não, nossa reação não será violenta, presidente Lula. Nossa reação será nas urnas. Como o blogue da Cidadania mostrou recentemente, e o senhor bem sabe, presidente Lula, um candidato indicado pelo senhor já é o candidato favorito nas pesquisas. Veja só, presidente, antes dessa injustiça infame contra o senhor se materializar, presidente Lula, O povo já está a seu lado e quer votar em quem o senhor indicar. Agora, depois que essa farsa, que essa infâmia, que esse ato de violência se consumar, presidente Lula, o nosso povo se unirá em torno de Luiz Inácio Lula da Silva como jamais se uniu em torno de nada em 500 anos que este país tem. Aos companheiros e companheiras que acompanham o blogue da Cidadania, presidente Lula, eu tenho certeza que falo pelo senhor quando eu peço que tenham muita coragem se os seus inimigos conseguirem produzir aquela imagem, repito, infame que eles buscam. Essa imagem, se se concretizar, porém, será muito, mas muito mais do que eles pensam. Será um alerta às gerações vindouras contra o arbítrio que se produziu neste limiar do século XXI. Por gerações, presidente Lula, o mundo estudará a história do homem que foi perseguido, caçado como um animal, pelo crime supremo de dar dignidade e esperança ao povo socialmente mais injustiçado do mundo, o povo brasileiro. Força, presidente Lula! Somos milhões ao seu lado. Eles lhe tiraram a paz, lhe tiraram os bens, lhe tiraram a vida da sua esposa, mas nunca haverão de tirar o espírito indomável de Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil está ao seu lado, presidente Lula. Música Música